Oração da noite, gratidão pelas bênçãos recebidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, ao fim deste dia, venho a Ti com o coração cheio de gratidão. Agradeço por todas as bênçãos que recebi, tanto as grandes quanto as pequenas. Deus, reconheço que tudo que tenho e que sou vem de Ti e por isso Te louvo e Te agradeço. Obrigado, Pai amado, pela vida que me destes, pela saúde, pelo alimento que não me falta, pelo abrigo que me protege. Sou grato pelas pessoas que colocaste em meu caminho, por minha família, amigos e por todos aqueles que de alguma forma trouxeram alegria ao meu dia. Senhor, muitas vezes, em meio à correria da vida, esqueço de Te agradecer por Tua bondade e misericórdia, que se renovam a cada manhã. Mas nesta noite, quero parar e refletir sobre todas as formas como Tua mão generosa esteve presente em minha vida. Agradeço por cada oportunidade, por cada desafio que me fez crescer e por todas as vezes que senti Tua presença ao meu lado. Agradeço também, Senhor, pelas lições aprendidas, pelos momentos de dificuldade que me aproximaram mais de Ti e por todas as vezes que fostes meu amparo e refúgio. Sou imensamente grato porque sei que mesmo nos momentos em que não compreendo Teus caminhos, Tu estás trabalhando para o meu bem. Pai amado, ajuda-me a ser sempre grato, a reconhecer Tuas bênçãos em cada detalhe da minha vida. Que eu nunca me esqueça de Te louvar e agradecer por tudo o que tens feito e continuarás a fazer por mim. Que minha gratidão seja uma expressão do meu amor por Ti e do reconhecimento de Tua bondade infinita. Nesta noite, peço que continues a derramar Tuas bênçãos sobre mim e sobre todos aqueles que amo. Que o Teu favor nos acompanhe e que possamos descansar tranquilos, sabendo que somos cuidados pelo Deus Todo-Poderoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.